Reinaldo Glóler, primeiramente, bom dia. Bom dia, como é que tá, meu amigo? Quero desejar um bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nova Era, né? Todos tenham um final de semana abençoado, um feriado abençoado, né? Agora, Reinaldo, você assumiu o comando da Prefeitura do município de Lunardelli, faz menos de dois meses, mas você herdou uma série de questões aí que são alguns entraves que vieram lá da administração passada, é claro que agora o Reinaldo tem a missão de resolver esses problemas, mas tem problemas que não são tão simples assim, como, por exemplo, essa questão aí da construção de moradias, desse terreno que foi ocupado aí por algumas famílias, não é algo tão simples assim, né, Reinaldo? Pois é, cara, e se a gente sabe que é um dos grandes problemas nossos aqui, aliado ainda à falta de emprego, que assola não só aqui o nosso município, mas acho que todos os municípios do Paraná e do Brasil. Mas a questão da habitação, ela é muito grave, e a gente tem esse problema aqui, e a gente é consciente disso, né? E a gente tem esse episódio, né, envolvendo esse terreno que pertence à Prefeitura, e no mandato passado esse terreno foi invadido, né? Eu não vou dizer nem uma invasão, porque pelo que me parece, o pessoal que está lá, eles tiveram autorização para entrar naquele terreno. Mas a questão é que isso entrou numa demanda judicial, né? Houve uma denúncia, depois o prefeito, nas vésperas de sair da Prefeitura, ele foi lá e entrou com um pedido de reintegração de posse, então virou uma questão judicial, e como questão judicial a gente não pode atropelar, a gente tem os passos para ser seguido, né? E o que acontece, né? A gente teve uma audiência no dia 13 de fevereiro com a promotora, com a juíza, e o nosso entendimento é que esse terreno, apesar de ele estar irregular, ele ainda está cumprindo o objetivo principal dele, que é moradia para a população, né? Porque quando ele foi adquirido, a finalidade era essa. Então, hoje, eu entendo que não é caso de reintegração de posse, porque o terreno cumpre o seu objetivo principal. A juíza também entendeu isso, né? E a promotoria se manifestou para que houvesse uma classificação dessas famílias que estão lá, através de um cadastramento minucioso, né? Só que isso a gente não vai fazer sozinho, né? A juíza suspendeu o processo por 60 dias para que, nesse período, a prefeitura possa elaborar esse cadastro, né? E também a própria promotoria e a juíza também estão pedindo informações de outros órgãos, como o DETRAN, como os cartórios de imóveis da região, para saber quem são as pessoas que realmente têm necessidade de permanecer lá. Então, não é um caso que a prefeitura está tomando frente. Eu queria deixar bem claro isso. A gente vai trabalhar nisso aí, pela regularização, mas nós vamos estar respaldados naquilo que a justiça nos autorizar. E hoje a situação é essa. Ela suspendeu o prazo por 60 dias. A questão da água e da energia, quem tomou a iniciativa é a própria justiça. Eles pediram para a Coapar e para a Copéu fazer o estudo de viabilidade técnica para a instalação, né? Viabilidade técnica e financeira também, porque isso também tem um custo. Então, a própria justiça fez esse papel. Não é nosso. Então, a gente está aguardando que esse estudo seja feito pela Coapar, pela Sanepar e também pela Copéu, para que daí sim a justiça determine o que deve ser feito. Mas hoje a gente está atrelado a isso. Nós não temos como fugir disso, a não ser aguardar os procedimentos e as etapas legais desse processo. O Mercido Cruz Maltina, o Jamil, que é o chefe do escritório da Coapar em Apucarana, ele esteve em Cruz Maltina falando sobre o entrave ali, que é no João Vieira, que tem também um terreno, e até hoje casas não foram construídas. E ele falava justamente que os programas sociais com prestações baratas, como, por exemplo, o Farzinho, de R$ 25,00, R$ 80,00, o programa foi suspenso no ano passado por causa dessa questão da crise. Então, a Coapar pretende anunciar nos próximos 30, 40 dias programas sociais com prestações mais baratas para famílias carentes. Então, existe essa questão que os programas estão suspensos, ali precisa-se construir moradias, mas também é público, pertence à comunidade de Lunardelli. Então, famílias têm que ser selecionadas, não só aquelas que estão lá ocupando, mas outras famílias que também necessitam de moradias. Então, tudo isso vai criando entraves, né? Sim, então, eu estive na quinta-feira, na quarta-feira eu estive na Coapar, em Curitiba, conversando lá com o pessoal, e realmente isso aí é uma realidade. Não existe nenhum programa habitacional que abranja, nesse momento, as famílias com menores condições financeiras. Infelizmente, essa é a realidade. Hoje, a única proposta que eles têm é do FGTS, para quem tem renda acima de um salário e meio. Então, não é o caso da nossa cidade. Não que a gente não vá, né? Até nós já fizemos um protocolo de intenção, protocolamos lá, para que também haja esse tipo de financiamento aqui na cidade. Mas, para abranger essas famílias lá em questão, é o seguinte, nós não temos uma linha. A Coapar não tem nada que possa, nesse momento, abranger. Então, é uma situação muito delicada mesmo. O que está acontecendo agora é que existe um programa da família paranaense, né? que talvez a Lunardelli esteja sendo incluído, né? Isso aí, para nós, seria muito bom. Mas, o prazo, eu sei que vai ser bem curto. A gente precisa ter o terreno regularizado. E nós não temos isso hoje. Então, a gente está se reunindo hoje aqui na Prefeitura com o pessoal, para saber quais são os critérios, onde tem que ser esse terreno. E a gente, nós vamos fazer nossa parte. Vamos tentar ficar preparado, para que, quando sair essa notícia mesmo, que a gente está incluído, a gente possa ter, pelo menos, já alguma notícia para passar para a Coapar. Mas, no momento, nós não temos. Agora, quanto ao assentamento, Nossa Senhora do Rocio, né? Eu até ouvi na entrevista que existem pessoas vendendo terreno lá. Então, isso aí é uma coisa irregular que está acontecendo. E as pessoas que moram lá, eles têm obrigação de ajudar a cuidar disso, porque aquilo lá é um bem público. A Prefeitura, nós tivemos uma certa autonomia da própria Justiça, para que a gente pudesse fornecer os serviços básicos lá, como coleta de lixo, a gente já está fazendo isso, transporte escolar, né? Que, talvez, pela lei, a gente nem estaria obrigado a oferecer, mas, por saber que é um lugar que está distante um pouco da cidade, que está com, principalmente, no período noturno, não tem iluminação, não tem nada, a gente também está fornecendo transporte escolar. A saúde, o pessoal está se preparando, se organizando para também estar atendendo. O pessoal do retorno rodoviário vai estar mexendo nas ruas, colocando um cascalho para melhorar. Então, a gente vai fazer a nossa parte, mas a gente não tinha como trabalhar nisso antes do dia 13 de fevereiro, que foi a nossa audiência lá, sabe? Então, eu queria deixar isso claro para a população. Não é falta de vontade nossa. A gente queria que esse problema já estivesse resolvido, mas, infelizmente, a gente tem as etapas que a gente precisa seguir e nós não podemos atropelar aquilo que determina a lei. Mas, a qualquer dúvida, né, o Tonhão, que é um dos organizadores daquele loteamento, ele participou da reunião lá em São João com a promotora e ele sabe muito bem disso, né? A juíza determinou que os terrenos que estão vazios permaneçam vazios. Então, não é permitido mais construção. E a gente conta com a colaboração de todos, né, que entendam essa situação, entendam que a Prefeitura está fazendo a parte nossa, né, a gente está tentando agilizar o quanto mais rápido esse processo. Provavelmente, agora, passando a semana do Carnaval, o pessoal da assistência social já vai estar lá para fazer esse cadastramento. Então, em breve, a gente consiga isso, a gente já vai estar encaminhando para a Justiça, para que eles já possam também estar acelerando e talvez nem ser necessário esse prazo desses 60 dias que a juíza solicitou. É muito importante a gente fazer esse esclarecimento que nós estamos lidando ali com o que é público, né, o Reinaldo está lidando com dinheiro público e vai ser feito ali um cadastramento. Quem não se enquadrar vai ter que deixar o local, né, porque isso é uma determinação da própria Justiça. Então, tudo tem que ser feito dentro dos trâmites legais, porque senão seria fácil, né, ter um terreno vazio, a pessoa vai lá e invade, depois o terreno fica para ela ou, né, o investimento público vai ficar para ela. Não é exatamente assim que ocorre. A Justiça está até usando o bom senso, porque tem percebido que ali realmente tem famílias que necessitam e é esse bom senso que ainda permite que as famílias fiquem ali, mas é claro que tudo tem que ser dentro das questões legais, como o Reinaldo já afirmou aqui, né. É isso mesmo. Então, até quero fazer um agradecimento, né, tanto à promotora quanto à juíza, por entenderem da forma que a gente entende, que para nós isso é importante, isso acelera bastante o processo, sabe, mas elas também, elas fazem aquilo que é legal, né, e a gente tem que cumprir da forma legal, porque senão a gente, se a gente continuar com o erro, dificilmente a gente vai sair disso, vai se passar um ano, dois anos, três anos, vai passar o mandato e a gente não vai conseguir resolver isso. Então, às vezes, nesse momento é mais demorado um pouco, mas nós estamos fazendo da forma correta, seguindo aquilo que determina a lei, para que todos tenham tranquilidade no futuro. Agora, Reinaldo, quem dera que fosse só este, apesar de um problema grande, esse para resolver, complicado, mas quem dera fosse só este o problema. Tem outras questões, você herdou aí estradas rurais precisando de conserto, algumas pendências para serem pagas, várias obrigações, o município tem que ser reorganizado. Agora, o Reinaldo se propôs a isso, a resolver esses problemas, está certo que tem, às vezes, que tomar medidas amargas, mas tem que agir nesse momento com muita responsabilidade. É isso mesmo, Berimbau, a gente tem que ter uma certa cautela naquilo que a gente faz, agir com responsabilidade, porque a situação é séria, não é brincadeira, a gente está mexendo com mais de 100 famílias, e lá tem criança, tem idosos, tem acamados, então não é brincadeira, a gente não está aqui de passagem, acabando esse mandato nosso, eu permaneço na cidade, a gente vai ter que olhar cada um frente a frente, olho no olho, por isso a gente tem que trabalhar com bastante seriedade. As demais questões aí, Reinaldo, desses 50 dias de governo, eu tenho observado a tua luta, você foi para Brasília, foi para Curitiba, já assegurou muitos recursos, convênios, falta de coragem para trabalhar, isso não existe aí no município de Lunardelli, né? Não, não existe, Berimbau. A nossa vontade e a nossa ansiedade é muito grande, a gente queria que tudo se resolvesse aí em 30 dias, mas infelizmente a gente sabe que não é assim. A gente tem buscado, temos participado de várias reuniões com os órgãos de governo, buscado o apoio dos nossos deputados, graças a Deus temos aí um grande incentivo deles, ontem nós estivemos lá no gabinete do Alexandre Cury, em Curitiba, tivemos lá na notícia de 300, a deliberação de 300 mil reais para a gente poder estar investindo em infraestrutura no município, do deputado também Reino Estefanes Júnior, também mais 350 mil, e do governo federal também, várias emendas aí a gente conseguiu assegurar, com o NVR, Alexandre, o Alex Canziani, o próprio deputado Sérgio Souza, e o deputado Estefanes, né? Então a gente tem uma base de apoio muito bom, acredito que isso vai gerar muitos frutos para nós, né? É uma questão de tempo, ainda está na fase de inclusão de proposta, né? Inclusão de emenda, mas daqui a uns dias já está liberado para a gente incluir as propostas, e eu acredito que até o final do ano aí a gente vai conseguir fazer muita coisa boa para o povo de Lunardelli, que com certeza merece tudo isso. Ontem a gente ficou meio impressionado com aquele vento que derrubou postas aí na rodovia entre Lunardelli e São João, algum prejuízo em especial aí para a agricultura, ou nenhuma informação nesse momento, Renaldo? Então, Berimbau, eu ainda não tenho essa informação, sabe? Eu cheguei ontem à noite de Curitiba, e aí sim que eu fui tomar ciência da situação, né? Da gravidade do caso. Ainda não tivemos nenhuma informação oficial quanto a danos, quanto a prejuízos, né? Mas no decorrer do dia aí, a gente vai ter uma informação melhor sobre isso. Renaldo, sobre essas questões aí de Lunardelli, mais algum comunicado, mais alguma informação que, o Reinaldo acredita que seja importante nesse momento, fica à disposição. Então, não, Berimbau, só quero agradecer mesmo a toda a população, né? Por estar entendendo aí esse momento de dificuldade que a gente está passando, né? E dizer a todos que pode confiar em nós, a gente está trabalhando para fazer o melhor para a nossa cidade. Agradeço também a você pela abertura desse espaço, né? Agradecer a todos os ouvintes da rádio, Nova Era, e desejar aí a todos um bom final de semana. Obrigado, Reinaldo. Valeu, obrigado a vocês. Aí o Reinaldo Glóla falando com a nossa reportagem, trazendo os detalhes, falando dessa questão do terreno ocupado, invadido, que seria muito bom se tivesse uma fórmula pronta, mágica, fosse lá e resolvesse o problema da invasão de um terreno. Mas não é assim, né? Existem várias questões, a prefeitura é um assunto delicado, né? Porque a prefeitura pode cometer até irregularidades se chegar ali já, assentar as famílias no local sem algumas prudências, sem fazer uma seleção, sem verificar se aquelas pessoas que estão lá são pessoas que realmente necessitam. Então, tudo isso tem que ser feito. Tanto é que o Reinaldo está fazendo isso, tudo com apoio do Poder Judiciário, do Ministério Público, para que o município não seja lesado e para que as famílias que realmente necessitam, elas sejam beneficiadas. Então, por isso, toda essa burocracia, mas segundo o Reinaldo Glóla, as providências estão sendo tomadas.